E a gente sabe que o mês de outubro é o mês de combate ao câncer de mama, uma doença que exige da paciente muita força e determinação. Mas não é só isso, viu? O que muita gente não sabe é que cada mulher com câncer de mama tem direitos garantidos. A equipe do SBT Interior preparou uma reportagem que explica quais são. Edilei tem hoje 39 anos, mas a luta contra o câncer de mama começou aos 36. A ex-auxiliar de produção teve um diagnóstico tardio da doença, mas isso não a impediu de ir em busca dos próprios direitos. Quais direitos que você tem hoje, que você conseguiu ao longo dessa jornada? É o auxílio doença, que eu recebo logo que eu descobri a doença, e a minha prótese. Consegui fazer a reconstrução da minha mama e não paguei nada por isso, graças a Deus. E o FGTS também conseguiu sacar? Sim. Logo que eu descobri que eu tinha o direito, eu fui lá com o atestado do médico e saquei o FGTS que eu tinha. Para garantir que a paciente tenha qualidade de vida após o tratamento, leis federais garantem direitos importantes. Só que a maioria delas ainda não sabe disso. O SBT Interior separou os principais direitos e como cada um deles funciona. Após diagnosticado o problema, a pessoa estar portando o câncer, em até 60 dias após o diagnóstico, ela já tem que ter iniciado esse tratamento. No campo previdenciário, se o problema constatado através de perícia médica for temporário, ela faz jus a um benefício de auxílio doença. Caso isso seja detectado como uma situação permanente, já pode fazer jus a uma aposentadoria por invalidez. Ela também vai ter direito, desde que preencha essas condições, e apresente para os órgãos competentes toda a documentação necessária, ela poderá requerer a isenção de IPVA, IPI e ICMS a nível de aquisição de um veículo. Além disso, quem tiver câncer pode sacar o fundo de garantia por tempo de serviço de todas as contas pertencentes. E também o PIS-PASEP. E uma lei sancionada em abril de 2013 garante que as mulheres que precisam retirar uma ou duas mamas possam receber a reconstrução sem custos, desde que o procedimento não ofereça riscos à saúde da paciente. Mas caso isso não ocorra, deve procurar um advogado para que o Estado seja provocado. Para este mastologista, ter conhecimento dos direitos pode ajudar e muito no tratamento contra o câncer. O tratamento não só da parte de quimioterapia, mas medicações que a pessoa tem que tomar. Às vezes ela tem que se deslocar para outros locais para um tratamento. E esses direitos do paciente de isenção de imposto, deixa a paciente mais tranquila. Quando a pessoa acredita no tratamento e ela está focada no tratamento, a cura é maior.